Elvis Presley, de 1935 a 1977 Elvis Aaron Pryce Ele é amplamente conhecido como rei do rock indie role devido a sua influência significativa na música pop. Elvis começou sua carreira musical na década de 1950 e ganhou destaque com seu estilo único, que combinava rock, country e rida indie blues. Ele gravou sucessos icônicos como Own Dog, Love Me Tender e Jailhose Rock. Sua aparência carismática e movimentos de dança no palco tornaram uma sensação mundial. Elvis também fez uma transição bem-sucedida para o cinema, estrelando filmes populares como Love Me Tender e Blue Hawaii. Sua vida pessoal, carreira e legado continuam a ser objeto de grande interesse e admiração em todo o mundo. Elvis Presley faleceu em 16 de agosto de 1977, em Memphis, Tennessee, aos 42 anos, deixando para trás um legado duradouro na música e na cultura popular. Quer saber mais sobre Elvis Presley? Acesse o canal Personalidades Conhecidas.